Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Neste programa você vai saber mais sobre a tese consolidada pelos ministros do tribunal com relação ao fornecimento de medicamentos por cooperativas médicas. Entre as decisões, uma da terceira turma. Os ministros reforçaram que o regime de separação convencional mantém os bens do casal separados antes e depois do casamento. E no estúdio, o bate-papo é sobre erro médico. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com uma tese consolidada pelo STJ. As cooperativas médicas podem fornecer medicamentos a preço de custo para quem é atendido pelos médicos da cooperativa. Para aprimorar o atendimento, as cooperativas médicas criaram farmácias exclusivas para fornecer medicamentos a preço de custo. Esse preço diferenciado não pode ser considerado concorrência desleal porque as cooperativas não têm fins lucrativos. O fornecimento exclusivo de remédios nessas farmácias para os beneficiários é uma forma de complementar o tratamento iniciado no atendimento médico. O STJ tem uma tese consolidada que garante o direito das cooperativas manterem essas farmácias. Acordos do tribunal mostram que o entendimento dos ministros é de que não há uma interferência no mercado, mas sim uma garantia de atuação das cooperativas. A grande discussão no STJ que se travou é porque o Conselho Regional de Farmácia vinha impedindo os registros dessas farmácias e não liberando os profissionais de farmácia, o farmacêutico que é necessário a toda farmácia, para prestar, para atuar junto a essas farmácias como responsável. E a grande discussão é de que eles alegavam uma infração ao Código de Ética Médica, cuja responsabilidade de fiscalização é do Conselho de Medicina. Apesar de estar previsto em lei, o direito de visita a um detento não é absoluto. Veja a decisão dos ministros do STJ. Está lá na lei de execução penal. Todo preso tem direito a receber a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos em dias determinados. Mas esse direito não é absoluto nem ilimitado. Pode ser avaliado caso a caso, em especial quando se trata de visitas por crianças e adolescentes. Nos julgamentos aqui no STJ, os ministros vêm destacando que os menores têm proteção prevista na Constituição Federal e na doutrina de proteção integral e por isso não podem ser submetidos a ambientes considerados impróprios, como de um presídio, por exemplo. É uma jurisprudência quase que pacificada. Adolescentes, crianças não podem frequentar o ambiente prisional, porque o direito à visita não é um direito absoluto. Então nós temos que ver que aí há uma colisão de direitos entre o direito prisional e o direito que da criança tende a crescer num ambiente livre de qualquer agressão. O advogado explica ainda que apesar do entendimento há exceções, caso o menor queira visitar um familiar preso, por exemplo, é possível pedir autorização na justiça. Ele pode fazer um pedido para o juiz de execuções penais e o juiz de execuções penais vai ser a melhor pessoa para poder analisar caso a caso e ver se essa criança, se essa visita poderá ser feita no âmbito de que haja uma proteção para essa criança no termos mentais e psicológicos e psiquiátricos. Para a quarta turma, cabe ao credor provar a possibilidade de penhora em pequena propriedade rural. O Tribunal de Justiça do Paraná, em ação de execução de título extrajudicial, afastou a penhora de imóvel rural por se tratar de propriedade inferior a quatro módulos fiscais. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o credor alegou falta de provas para a caracterização do imóvel como pequena propriedade rural trabalhada pela família. E por isso, caberia ao executado o dever de comprovar a empenhorabilidade do bem. Segundo o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, é preciso destacar a proteção constitucional do direito à moradia, a vulnerabilidade e também a hipossuficiência do pequeno produtor rural. Então, a quarta turma do STJ decidiu. Cabe ao credor provar quando a pequena propriedade rural pode ser penhorada. Olá, nesta semana vamos falar sobre a história do Superior Tribunal de Justiça, que foi criado a partir da Constituição Federal de 88. O STJ desempenha papel fundamental na sociedade e julga temas que influenciam diretamente o dia a dia do cidadão. Por isso, é chamado de Tribunal da Cidadania. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre gratuidade de justiça. Ele vai explicar como e quem tem direito a esse benefício. Tudo isso e muito mais você acessa no soundcloud.com barra STJ Notícias e também na Rádio Justiça. O Superior Tribunal de Justiça publicou as portarias sobre o horário de funcionamento durante o recesso forense de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Aos sábados e domingos valem as regras do plantão judiciário dispostas na Instrução Normativa 6. Lembrando que a partir de 20 de dezembro os processos ficam suspensos, voltando a fluir em 1º de fevereiro de 2017. Todos os detalhes, inclusive a Instrução Normativa 6, você encontra na página do STJ na internet. Depois do intervalo, vamos falar sobre erro médico. Não saia daí, é rapidinho. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso de fim de ano, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do Tribunal. Começamos com a que foi ao ar no dia 11 de junho. Aqui no estúdio, eu recebi o advogado Raul Canal respondendo dúvidas sobre erro médico. Mas antes da entrevista, uma reportagem sobre o tema. Vamos rever. Meu filho tinha 12 anos e ele reclamava que era o menorzinho da turma. E os amigos sempre diziam que ele era o pequenininho, o baixinho, ele tinha apelidos. E aí eu resolvi levar no médico para pelo menos avaliar se ele estava realmente dentro da normalidade. Fazer um check-up. Para tentar resolver a insatisfação do filho, a publicitária Josi Lopes foi até um pediatra. Por receber boas indicações do profissional, Josi submeteu Emmanuel ao tratamento para proporcionar o crescimento. Nos primeiros meses, o garoto cresceu 2 centímetros. Foi aí que o médico receitou uma dose maior do medicamento. Ele receitou 3 remédios que juntos dá esse efeito e posteriormente a gente descobriu que esses remédios eram experiências, né? Porque nem são, esse tratamento nem é reconhecido pela literatura médica. Na primeira dose que meu filho tomou, ele morreu. Histórias parecidas com a da publicitária chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Em um dos casos, os ministros mantiveram a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a uma casa de saúde do Estado e parte da equipe médica por negligência e imperícia no tratamento de uma recém-nascida. Segundo o processo, a criança apresentou um quadro de displasia do quadril, uma espécie de luxação quando a articulação está fora do lugar. Mas o pediatra que acompanhou o parto não encaminhou imediatamente a criança ao ortopedista. Para o STJ, a não realização dos exames, no tempo certo, configurou a culpa dos médicos e da casa de saúde. De acordo com o ministro Marco Buzzi, há entendimento no tribunal no sentido de determinar a responsabilidade subjetiva do hospital pelos danos causados por profissionais, mesmo que eles atuem sem vínculo de emprego ou subordinação. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, em caso de suspeita de erro médico, o Conselho Regional de Medicina deve ser informado. Pode fazer a denúncia no Conselho e aí o Conselho abre uma sinicância, o médico vai dar as suas explicações, se o Conselho aceitar as explicações, ele arquiva, se não, ele abre um processo ético profissional, um PEP. O médico que fez o tratamento no filho da publicitária Josi Lopes foi condenado pelo Conselho Federal de Medicina, de maneira unânime, à censura pública, quando o órgão comunica em jornal de grande circulação os itens do Código de Ética Médica desrespeitados pelo profissional. A mãe ainda aguarda uma decisão da justiça. Eu não sou médica, eu sou mãe. Eu não sei se eu soubesse que aquele remédio ia matar meu filho, jamais. Como você viu na reportagem, a Josi procurou o Conselho Regional de Medicina e fez a denúncia. Mas aí eu te pergunto, Raul, o que a pessoa deve fazer antes disso, antes de fazer essa denúncia? Não, na verdade a Josi agiu de forma correta, né? Nesse caso ela levou o caso ao Conselho Regional de Medicina, que por sinal condenou o médico e essa condenação foi confirmada pelo Conselho Federal. Isso propiciou a Josi uma prova pré-constituída. Então ela pode agora, com essa prova, se o próprio órgão de classe assim ou reconheceu que houve culpa por parte do médico, é uma prova pronta já. Ela leva essa prova para o judiciário para pedir eventual indenização. Ela agiu de forma correta. É isso. Vamos começar a responder as perguntas dos nossos internautas e também da galera que mandou a pergunta por WhatsApp. Rodrigo Melaldo, Rio de Janeiro, quer saber como se pode provar erro médico? Bom, Rodrigo, no processo judicial e até no processo ético, quando o caso é de grande complexidade, é normal e é necessário fazer-se a prova pericial. Nesse caso, o juiz nomeia um perito oficial dele e cada uma das partes, o paciente e o médico, pode constituir um assistente técnico para produzir a prova pericial. E aí é discutido, é debatido, analisado o caso, se houve ou não a negligência por parte do médico. É isso. A nossa próxima pergunta é de São Paulo. Cristiano Barros, ele quer saber qual o prazo para ingressar com a ação no caso de erro médico. Bom, se o paciente lesado for o autor do processo, pelo Código Consumidor, ele tem cinco anos para ajuizar a ação. Se o paciente morreu e alguém da família for entrar com o processo, aí são apenas três anos, porque não é o Código Consumidor, é o Código Civil. Então, três anos se for da família, cinco anos se for o próprio paciente. Raul, a nossa próxima pergunta é sobre morte causada por erro médico. Em caso de falecimento de um paciente, qual o direito da família de obter uma segunda opinião sobre o motivo do óbito? Suspeitamos de que o medicamento ministrado foi incorreto. Bom, no caso, o paciente já está morto, presume-se que sepultado já, teria que fazer aí um exame cadavérico, teria que retirar novamente mais uma ação, né? Que não é sempre aconselhável. Se foi um medicamento prescrido equivocadamente, às vezes pelo próprio prontuário, pela documentação médica, pode ser feita uma perícia. Isso pode ser feito, inclusive, extrajudicialmente. A família contrata um perito, ou contrata um médico para emitir um laudo sobre aquilo, ou leva, eu volto ao caso do CRM, leva o CRM para analisar. E se constatar que aquele medicamento era equivocado, e aquele medicamento por si só provocou o óbito do paciente, cabe também a ação indenizatória. Renata Quirino. Quirina, quer saber, gostaria de saber se algum dano é causado por erro ou falha de atenção de profissional não médico. Por exemplo, um técnico de enfermagem que troca a medicação a ser administrada entre pacientes. Lógico, qualquer profissional que cometa algum erro e provoque dano a outro, chama-se responsável civil. Pode ser o motorista de táxi, pode ser o pedreiro, pode ser o padeiro, o cozinheiro, qualquer profissional. Então, no hospital houve a troca de medicamento e causou dano ao paciente, normalmente a ação é juizada contra o hospital, por várias razões. O enfermeiro ou o salário de enfermagem agiu como preposto do hospital e a pessoa jurídica é objetivamente responsável por aquilo. E o segundo fato é que, normalmente, o enfermeiro ou o salário de enfermagem não tem capacidade econômica para pagar a medização. E, normalmente, o hospital é mais abastado e pode suportar a medização. Então, normalmente, a ação é demandada contra o hospital. Muito raramente se vê um processo contra o enfermeiro. Vamos lá para a próxima. Felipe Xavier, comprovado o erro dos profissionais estrangeiros, quem arcará com eventuais custos e indenizações? O profissional, o Estado ou a empresa que intermediou o convênio? O próprio profissional, embora sendo estrangeiro, se ele está exercendo a medicina no Brasil, ele tem domicílio aqui, ele tem a sua fonte de renda aqui, ele responde pelos atos que praticar aqui. O Estado, o município, a União, se for serviço prestado ao município, por exemplo, programa mais médicos, é um serviço prestado diretamente à União. A União é, sim, responsável e ele pode demandar na Justiça Federal. Se esse profissional estrangeiro está no ambiente de um hospital, ele pode também demandar contra o hospital. Vai depender do fato, quem era o prestador do serviço. Mas o profissional liberal, o médico, embora sendo estrangeiro, da mesma forma ele responde civil, ética e penalmente pelos atos que praticar aqui no Brasil. Temos mais perguntas, mas não dá para responder aqui. Raul, só tenho que agradecer a sua presença aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, Rafael, pelo privilégio, pelo convite e ao STJ Notícias e sempre estamos à disposição para participar. Do próximo bloco, uma decisão da quinta turma. Os ministros negaram o recurso de um médico condenado por emitir atestados falsos. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Um médico condenado a dois anos de reclusão por estelionato teve recurso negado pelos ministros. Ele emitia atestados falsos. Alguns, inclusive, foram usados para saque indevido do FGTS. No caso analisado pelos ministros da quinta turma, o médico atestou que um segurado tinha HIV, o que depois ficou comprovado como falso. Com o atestado, o segurado conseguiu sacar recursos do FGTS. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região condenou os dois. No STJ, o médico alegou que não poderia ser condenado, pois não tinha como prever que os atestados seriam usados para fins ilícitos. Mas o relator do recurso, o ministro Félix Fischer, afirmou que a denúncia foi fundamentada, já que a acusação descreve em detalhes a participação do profissional de saúde no crime. Os ministros lembraram, inclusive, que, de acordo com o processo, há provas suficientes da atuação do médico em outros casos, com a emissão de atestados prontos e assinados sem exames dos pacientes. O regime de separação convencional mantém os bens do casal separados antes e depois do casamento. A decisão foi dos ministros da terceira turma ao julgar um recurso que veio do Paraná. Antes de casar no cartório, os casais devem optar pelo tipo de partilha de bens que vão adotar em caso de separação. É possível optar pela comunhão parcial, comunhão universal, participação nos aquestos ou separação de bens. Na separação de bens, fica definido que todos os bens atuais e futuros dos cônjuges vão permanecer como propriedade individual de cada um. Foi a opção da Meire. Hoje ela é viúva, mas conta que quando se casou, ela e o marido tiveram essa preocupação. Se acontecer qualquer coisa, essa casinha é minha, nada vai tirar ela de mim, porque eu que comprei, ela é minha. Eu acho que é uma segurança para os dois esse detalhe. Porque quando a gente está apaixonado é muito fácil. Depois que vai separar numa briga, numa confusão, se for litigioso, então vira uma confusão, arrasta-se aí há anos. Os ministros da terceira turma do STJ julgaram o caso que reforçou a garantia à propriedade individual quando o casal opta pela separação de bens. Uma mulher teve o patrimônio penhorado pela Justiça do Paraná para que fosse paga pensão alimentícia do filho do companheiro dela. No recurso ao STJ, alegou que no regime de separação de bens, não há comunicação de bens acumulados durante o casamento. E por isso ela não tem obrigação de arcar com a dívida. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que a vontade expressa dos cônjuges, de que os bens dos dois adquiridos antes e depois do casamento não se comuniquem, é suficiente. E considerou que houve indevida invasão ao patrimônio. Separação de bens convencional, que se distingue da separação de bens obrigatória. A separação de bens convencional, você pode casar-se com o seu namorado, com o seu companheiro, e estipular por livre e espontânea vontade que o seu patrimônio não se comunicará nem antes nem depois, durante o relacionamento, nem antes nem depois, com o patrimônio do seu companheiro. Emissoras de TV afiliadas a uma rede nacional são obrigadas a pagar pelas obras exibidas na programação. Os ministros do STJ entenderam que a retransmissão gera direito autoral. No caso analisado pela quarta turma do STJ, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, buscava a condenação da TV Sudoeste Paraná, na época retransmissora da TV Manchete, que exibiu conteúdo protegido por direitos autorais, sem o devido pagamento. De acordo com o processo, a TV Manchete pagou pela exibição do conteúdo apenas no estado de São Paulo, mas a programação também foi veiculada em outros estados pelas afiliadas. Em primeira e segunda instância, o entendimento foi de que a mera retransmissão não é fator gerador de pagamento de direitos autorais. O ECAD, então, recorreu ao STJ. O relator da ação, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as empresas que operam como afiliadas de uma rede nacional de televisão são obrigadas a pagar pelas obras exibidas na programação, pois a retransmissão gera direito autoral. No entanto, o ministro ressaltou que a análise deve ser feita caso a caso, já que as emissoras nacionais, muitas vezes, ao negociar o pagamento com o ECAD, já incluí o alcance nacional em que o conteúdo será retransmitido. Este advogado explica que, por causa desses acordos, nem sempre a afiliada terá que arcar com os custos. Se a rede nacional pagar sobre toda a abrangência que alcançaram essa respectiva rede nacional, ela não terá, as afiliais, as regionais, elas não precisarão pagar novamente. Mas no caso analisado pelo STJ, não houve negociação prévia com o ECAD. Por isso, a TV Sudoeste Paraná terá de pagar os direitos autorais pela obra exibida. Você já ouviu falar da Vila das Crianças? É um colégio administrado por freiras que atende cerca de mil alunas. Como todo fim de ano nas escolas, lá também teve formatura. A presidente e ministros do STJ entregaram prêmios às vencedoras do concurso Museu Escola, projeto sócio-educativo promovido pelo tribunal. Veja como foi. A Vila das Crianças, em Santa Maria, no Distrito Federal, é uma escola para meninas carentes de vários estados do Brasil e dá aulas da sétima série até o terceiro ano. A formatura das alunas do ensino médio contou com a participação da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. É um trabalho que dá tudo para essas crianças. Então nós só precisamos incentivar e participar, fazer parte também desse trabalho. Além da presidente do STJ, participou do evento o ministro Sérgio Cuquina e outras autoridades, como o embaixador da Coreia do Sul. Durante a colação de grau, duas formandas foram premiadas por participarem dos projetos sócio-educativos do Tribunal da Cidadania. Para elas, é preciso plantar o que se quer colher, porque se cada um fizer a sua parte, o mundo será melhor. E juntos, nós podemos tudo. Se nós plantamos coisas ruins, nós iremos colher coisas ruins. Mas se plantamos coisas boas, nós iremos sim colher coisas boas. E é isso que eu peço no meu desenho. Eu acho que no mundo, na sociedade que nós estamos, nós precisamos nos unir para que o mundo melhore, porque juntos nós vamos conseguir. A festa contou com várias apresentações artísticas e as meninas festejaram o diploma para a vida adulta e o passaporte para a faculdade. Eu quis passar para elas esse exemplo de vida, que eu sempre trabalhei. Nós sempre fomos criadas assim, com muita responsabilidade. Isso é importante, para dar valor naquilo que eles fazem. Então, quando eu vejo hoje eu estar no STJ, é assim uma graça enorme. Na quarta turma, os ministros decidiram que o regime de separação de bens deixa de ser obrigatório no casamento de idosos se o casal já vivia em união estável. No caso julgado, o casal estava em união estável por 15 anos, não havendo necessidade, portanto, de se falar em proteção do idoso com relação a casamentos repentinos por interesses econômicos. A quinta turma descriminalizou a conduta tipificada como crime de desacato à autoridade. De acordo com os ministros, essa tipificação é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. O caso analisado foi de um homem condenado a cinco anos de reclusão por roubar uma garrafa de bebida, desacatar policiais e resistir à prisão. E o ministro Ribeiro Dantas negou o pedido de habeas corpus do presidente da Assembleia Legislativa do Amapá. O deputado estadual Moisés de Souza foi preso em novembro e deve cumprir pena de 13 anos pelos crimes de peculato e dispensa ilegal de licitação. O mérito do recurso ainda será julgado pelos ministros da quinta turma. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. Ah, e você acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho